Nós vamos mostrar o Batista Filho, vai falar de uma garota que desapareceu há mais de três semanas. Não é isso? Agora é isso mesmo? Batista Filho. Olha, Siqueira, eu vou pedir à comunidade agora que preste bem atenção na foto desse garoto. Ele tem oito anos e essa foto é bem recente. Ela foi tirada recentemente. Tanto é que você vai perceber que ele tem um problema no olho. O olho direito, né? Pela foto. Olho direito. Então, foi vítima de bala perdida, num tiroteio, numa troca de tiro, enfim, na grota do Rafael. Estou aqui com o Capela, que é conselheiro tutelar, conhecido de todos nós. Ele está trazendo esse problema, né? Desaparecimento desse menino, porque ele tem um projeto para protegê-lo. Filho de família pobre, mas pobre, muito pobre. Então, ele desapareceu há cerca de 16 dias. Não é menino envolvido com droga, não é, Capela? De forma nenhuma. Boa tarde a você e a todos. É o seguinte, Batista. Nós estamos à procura dessa criança porque a mãe está aflita, informando que ele está em vulnerabilidade social, em situação de risco. Nós fazemos um apelo através da TV Alagoas, que é nosso grande parceiro, que alguém da sociedade, qualquer um que tomar conhecimento, essa criança precisa de um tratamento, que ela teve o olho vazado de uma bala perdida e está perdendo a visão do outro, segundo o relato da mãe. Nós temos já um projeto para inserir essa criança, certo? E precisamos do apoio da sociedade. Qualquer informação, procure, entre em contato com a TV Alagoas, ou os conselhos tutelares, ou os postos de policiais mais próximos, que o conselho tutelar se deslocará até o local e resgatará esta criança. Como é o nome dele? Carlos Eduardo Oliveira da Silva, 8 anos. Carlos Eduardo Oliveira da Silva. Olha, quem souber do paradeiro do Carlos, ligue aqui para o Canal 5, ligue para a gente, ligue para o conselho tutelar. Qual é o número, a proposta do Capelo? 335-38-17. Siqueira. Obrigado. Obrigado.